Notícia de última hora Uma mega operação na cidade de Deus acabou com prejuízo para o comando vermelho. O sobrinho do chefão Sam, conhecido como PQD, acabou abatido pela polícia. Papo que rola é que o irmão de Sam também foi abatido, porém, ainda não temos a confirmação. A cidade de Deus vem sofrendo com bastante operações para reprimir a guerra por disputa de território contra milicianos. Estamos apurando os fatos para deixar todos vocês informados. Já se inscreva no canal e fique por dentro de todas as notícias. Deixe seu comentário sobre o assunto ou uma sugestão de vídeo para trazermos aqui. Não esqueça do like e de se inscrever para fortalecer o canal.